Hoje eu vou estar vindo com vocês a disciplina de história para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje eu vou estar vendo com vocês um título muito interessante, que é o tempo passa. Muito sugestivo, só ele, não é verdade? Então, esse vai ser o que meus alunos estão vindo hoje. E para começar, nada melhor que uma linda musiquinha. Essa musiquinha que eu trouxe hoje para vocês é assim, o título dela é Tem Hora Para Tudo. Então, o título é Tem Hora Para Tudo. Que quem fez essa música foi a Turma do Seu Lobato, que foi quem criou. Então, vamos ler agora a musiquinha. Hora de acordar. É hora de acordar. Para tomar café e os dentes escovar. Hora de estudar. É hora de estudar. Vamos abrir o livro. Tem lição para preparar. Então, aqui a gente vê o menino acordando, escovando os dentes, lavando o rosto. Quando a gente acorda... E aqui, na hora que tem lição para preparar, aqui já os meninos estão estudando. Hora de comer. Na sala de jantar. No prato, a comida, vamos saborear. Então, olha o menininho comendo. Hora de brincar. É hora de brincar. Sem brigar com o amigo, é só saber brincar. Então, olha aqui a menininha brincando com seus amigos. Olha quantas criancinhas brincando no escorregador. Tem tempo e tem hora para tudo. Vamos sorrir para o dia clarear. Para tudo a gente dá o nosso jeito. Sem jeito é que não pode ficar. Hora de entender. É hora de saber. Que até para a TV, tem hora de se ver. Então, olha a menininha. O menininho vendo a televisão. Hora de dormir. É hora de sonhar. Contar os carneirinhos. Na caminha, vou deitar. Então, olha o menininho na caminha dele. Olha a luz e as estrelas que a gente pode ver no céu à noite. Não é verdade? Então, essa daqui foi a musiquinha que a gente viu hoje. Que tem hora para tudo. Da turma de seu lobato. Quem fez a música. Então, qual é o título dessa música? Tem hora para tudo. Podemos brincar na hora de dormir? Não, não é verdade. Porque hora de dormir é hora de dormir. É hora de sonhar. De botar a cabeça no travesseirinho. Bem gostoso. Então, para a gente poder dormir tranquilinho. Tranquilinho. A gente não pode ficar brincando, não é verdade? Qual a sua hora preferida do dia? Dica aí, o que você mais prefere durante o dia? É quando você acorda? É na hora do TV? Na hora do almoço? Na hora de brincar? Qual a sua hora preferida? É mesmo? A minha é na hora de comer. E de dormir também. Minha hora preferida. Minha hora de meditar. É quando você ficou sem as ecológrafo. Minha hora é da vida. Canal Aura do som! Minha hora muss forma menos menos.